Olá, sou Wagner, lembra de mim? Minha voz é a mesma, meus cabelos mudaram tanto, caíram mais. Aqui, a gente está com tanto assunto pesado, pessoas tão tensas, essas questões políticas no Brasil no momento, um momento histórico estranho, com mandatários do país sendo investigados, outros presos. Eu queria falar de futebol, não falar de futebol, dizem que o Pelé e tal, futebol é um futebolzinho. Porque o campeonato carioca desse ano, de 2018, é muito interessante pelo espetáculo surreal que ele proporciona para a questão do mérito esportivo. É muito interessante. Eu cheguei aqui no Rio em 1962, o campeonato tinha dois turnos de pontos corridos, pontos corridos, e se resolvia quem ganhava o maior número de pontos. Depois ele começou a ganhar fórmulas, 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 e foi se apequenando em meio a tantas fórmulas. A recente fórmula é um espetáculo sinistro de desapreço ao mérito esportivo. Por quê? Porque o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo, o campeão da Taça Rio, o Fluminense, são obrigados a jogar com times que fizeram o maior número de pontos nos dois turnos. E eles vão para um quadrangular decisivo com a vantagem do empate contra times que eles próprios haviam eliminado antes. Isso é muito interessante. Porque aconteceu um acidente, e esse acidente é muito engraçado, se não fosse trágico. O time com o menor número de pontos entre os quatro se tornou campeão carioca em 2018. É no mínimo interessante perceber que o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, e mesmo o Vasco, conseguiram mais pontos do que o Botafogo. Como você pode explicar isso para uma criança que está interessada por futebol? Você vai explicar para ele algo sobre o Supremo Tribunal Federal? Vai pedir um parecer do doutor Levan Doves? Como é que você vai explicar o fenômeno dele? É ou não é uma maravilha ser torcedor de futebol no Brasil? Você que é torcedor de futebol, que fica na rua se espancando, hein? Quebrando coisas. Dá uma pensada nisso e vê se faz alguma coisa mais legal do que ficar quebrando coisas e espancando os outros. Vai namorar, tá bom? A propósito, eu sou botafoguense nas horas várias, porque o tempo todo eu sou cruzeiro. Já que eu sou mineiro de ouro preto, nunca aconteço para vocês, né? Bem, agora vocês sabem. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.